Bem, bom dia, tarde e noite, galera. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Kai. O vídeo de hoje é uma oficina de criação de personagens, uma OCP. Mas, em parte, também vai ser bastante FV, bastante Filosofia Viva, Filosofia Marginal. Porque ela vai dialogar com uma teoria que junta as duas coisas, na verdade, né. É mais, não é tanto assim comportamental ou como a sociedade funciona, mas também é como a filosofia se desdobra dentro do comportamento da sociedade. É, no sentido prático mesmo, como a filosofia é utilizada no sentido prático dentro do desdobramento da sociedade. Então, o título da vez do tema da OCP, ou Filosofia Marginal, na verdade é mais OCP mesmo, acho que eu não vou dar Filosofia Marginal, vou dar o título de OCP mesmo. Enfim, Filosofia Interna, OCP é tranquilo, assim como Sociologia Interna, FV é tranquilo, mas acho que a preponderância temática fica mais para OCP, que é a oficina de criação de personagem. Então, o título é Neuroprogramação Socionatural, o Adestramento Humano. Eu quero dizer com Neuroprogramação Socionatural. Socionatural é um termo bem interessante, não é sociocultural, é sócio natural. Por quê? Porque a gente tem uma identidade orgânica. Essa identidade orgânica, ela naturalmente está inserida num contexto mundo, um contexto matéria, um contexto existência. Esse contexto de existência, ele garante para essa materialidade orgânica específica um panorama de potências. E esse panorama de potências é uma programação de interação consequente, de via de mão dupla por vezes, mas consequente, onde a entidade orgânica interage com a natureza, a natureza sofre uma consequência, a natureza efetiva uma consequência na entidade orgânica, a entidade orgânica recebe uma consequência. Isso é uma trama amarrada que programa conjuntamente a relação entre o que você entende por mundo e o que você entende por ser vivo no mundo. O mundo e os seres vivos cooperam não e coexistem. E não são necessariamente dissociáveis, ou podem dizer que são indissociáveis. Se você tirar os seres vivos do mundo, o mundo como a gente entende, muda. Porque a energia, o fluxo orgânico, não estando presente na interação com a matéria, faz com que a matéria tenha outros tipos de auto-relação, relação interna. Você pode pensar em planetas, exemplo, no Sistema Solar, como Mercúrio ou Marte ou Vênus não tanto por causa da atmosfera, mas que temos propriedades puramente moleculares e existenciais mecânicas no sentido de energia em fluxo. Mas essa energia em fluxo não garante uma ciclicalidade constante perpétua como um ciclo da água, como um ciclo do carbono ou um ciclo da vida. Na verdade, tem ciclo do carbono e da água em vários lugares, mas ciclo da vida é uma especificidade muito particular do planeta no momento que a gente conhece, que é o planeta Terra. Então, nesse contexto de, pode dizer assim, natureza que programa o comportamento dos seres vivos. O que é natureza? Natureza é uma explosão explosão de energia. Uma explosão, pode-se usar o termo, não sei, antropomorfo, antropomorfo? Péssimo, péssimo, termo. Não sei. Qual era o termo que você usava para caos? Termodinâmica? Aquele esquema de aleatoriedade? Palavra para isso qual que era mesmo? Entropia. Uma explosão de entropia? Será que é uma explosão de entropia de forças diversas? Não sei. Mas o ponto central aqui não é necessariamente a natureza. Ela está inserida como contexto e como energia e como influência, com certeza, porque somos seres no mundo. social. Mas, para além da natureza e das formas que a vida ganha, adquire, temos a forma social. Forma social é natureza aplicada junto à organicidade, como se estivesse fazendo uma meta-natureza. Natureza é programa. Por exemplo, você tem um serviço. Esse serviço precisa de água e comida. E respirar também. socialmente falando, quais são a água, a comida e o ar que, dentro da sociedade, não materialmente, mas metafisicamente falando, qual é a comida, a água e o ar que, na sociedade, o indivíduo tem que se nutrir para que ele exista adequadamente segundo as regras da sociedade, que não tem a ver e tem a ver também porque está na natureza, mas não tem a ver necessariamente com regras essenciais, materiais, coagidas e obrigadas por um contexto mundano. Mas são regras internas de adaptação, ou gerência, ou configuração das dinâmicas sociais. As dinâmicas sociais são regras internas. A neuroprogramação, e isso é que a gente tem a ver 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 que ela é uma neuroprogramação do mundo sobre a vida, no sentido de o mundo garantir que a vida propague e desdobre o que a gente entende por conhecimento adaptativo, por êxito existencial, êxito de propagação genética, ou propagação de identidade de espécie, que é a vida. Então, a natureza permite isso. Ela permite, fomenta e garante. Ou seja, ela dá o espaço, ela auxilia e ela garante que o espaço faz a manutenção do espaço para que ele mantenha-se adequado para a propagação continuar se propagando, que é o que a gente é a transformação dos indivíduos. É a sensibilidade no mundo, física e emotiva. Sensibilidade física é os sentidos, e as emotivas, a compreensão do mundo. Todos os seres vivos compreendem o mundo de uma maneira ímpar, de uma maneira muito particular. Seja o ser vivo mamífero, seja o ser vivo bactéria, seja o ser vivo fungo, seja o ser vivo planta, seja o ser vivo passarinho, ave, compreende o mundo de uma maneira muito particular, e segundo as potências permitidas pela própria existência energética. E essa neuroprogramação, que é a adaptação alimentar, a adaptação reprodutiva, a adaptação predatória, a adaptação entre aspas comportamental de efetivação de desejos e vontades, o controle e a moldagem do meio ambiente segundo uma otimização da sua sobrevivência, que acontece com algumas espécies, como golfinhos, elefantes, primatas em geral, até insetos, moldam o ambiente de acordo com o seu desejo, para facilitar e otimizar a sua permanência na natureza, permanência na vida, mesmo que não seja uma permanência individual, mas uma permanência coletiva, porque são seres sociais, no caso, que transformam o ambiente com mais facilidade, e transformam mesmo. Plantas transformam o ambiente com maneira extremamente social, elas cooperem, coordenam uma terraformação literal, absorvendo nutrientes, absorvendo luz solar, transformando essa luz solar em produto orgânico, em produto de massa corpórea, massa física, massa... é... o tronco da própria planta, né? A vida da própria planta é isso. Ela transforma a biomassa, energia em biomassa, que é a energia solar em biomassa, energia dos minerais em biomassa, água em biomassa, isso é uma planta. Então, tem sim neuroprogramação, só que é uma neuroprogramação entendida como sistema nervoso central, é uma configuração molecular de manutenção da sua identidade genética. Isso é natural, tá? E a social? A social é a neuroprogramação dentro de círculos de relações para além da natureza, mas interno à própria espécie, interna espécie. É inter-espécie, não é extra-espécie ou espécie-mundo. Tem inter-espécie também em plantas, tá? Mas é totalmente vinculada e voltada para a relação inter-espécie. É aí que eu entro no humano. O humano, ele é neuroprogramado desde que nasce. Quando você aprende, certo ou errado, melhor ou pior, quadrado, círculo, bolinha, quadrado, círculo, triângulo... Quadrado, círculo, triângulo, X, que é o controle do PlayStation. Quando você aprende um mais um, quando você aprende a falar, quando você aprende a andar, você, em parte, é neuroprogramado pela natureza, porque ela é a sua própria organicidade como corpo, quanto você é programado pelos costumes e hábitos das pessoas que estão ao seu redor, que é o que você entende por cultura. A cultura te programa. Como é que ela te programa? Tal alimento é melhor do que outro ou é mais disponível que outro. A natureza disponibiliza, os humanos escolhem e cultivam. A natureza disponibiliza, os humanos escolhem e cultivam. Então, ah, tal vestimenta com tal coloração é interessante porque a gente decide isso. Tal ferramenta é interessante porque a gente decide isso. Tal valores afetivos, morais, de relações humanas é interessante porque a gente permite e não apenas permite, incentiva isso que é sociedade. A sociedade é programando o indivíduo a ter valores, valores fortes, no sentido forte da palavra. Esses valores são a própria realidade mental do indivíduo. A realidade dele é os valores aplicados em delírios coletivos, de valores abstratos e completamente subjetivos, que são materializados em uma interação com o mundo. E esse mundo se torna objetivo a partir de uma completa percepção, perspectiva unilateral, extremamente arbitrária e anacrônica, que define a realidade a partir de um ponto de vista existencial orgânico, e se torna uma perspectiva cultural de linguagem. Essa perspectiva cultural de linguagem se torna uma perspectiva cultural de definição de comportamento e realidade e de valores específicos de comportamento. E você é programado lento e paulatinamente de acordo com os parâmetros da comunidade, que é a sociedade em si. Então, você vive pela natureza e na natureza, mas também vive pela sociedade e na sociedade. Viver na sociedade e ir para a sociedade é se comportar adequadamente segundo os hábitos adquiridos coletivamente, historicamente, materialmente também falando, temporalmente no caso, matéria temporal, que são a própria cultura, o próprio comportamento individual. Então, tem isso. Quando você é neuroprogramado, você é neuroprogramado a falar uma linguagem. A língua é o conceito, o conceito que se define ao interagir com o mundo. E esse mundo, ele é nomeado, caracterizado, significado, extrapolado daquilo que ele não era antes. Ele não era necessariamente fixado em fronteiras, mas as fronteiras são fixadas mentalmente e culturalmente sobre ele e para ele. E para nós também. Então, a cultura chega e fala, olha, vou definir isso como unidade. Vou definir isso como qualidade. Quantidade, qualidade. Unidade, quantidade. Objeto valorado, qualidade. Essa qualidade, quantidade, se torna uma ferramenta cognitiva. Essa ferramenta cognitiva ilustra uma percepção valorativa de realidade, que não é valorativa no sentido neutro, mas completamente enviesado. Você dá um valor para uma madeira, dá um valor para uma folha de árvore, dá um valor para um animal específico, dá um valor para uma pedra específica, dá um valor para uma ferramenta que tem uma função específica, essa corta, essa fura, essa queima, essa de arremesso, essa de sei lá do que. Essa aqui é cristalina, essa é transparente, essa é um artefato ornamental, um colar. Isso aqui garante que você tem um status na sua cidade, isso garante que você pode moeda. Isso aqui garante que você possa comprar alguma coisa e trocar por alguma coisa. Você estiver criando um monte de subjetividades, sedimentando uma subjetividade em cima da outra, uma subjetividade que ganha um significado, que ganha outro significado, que ganha outro significado, propagado em herança para as novas gerações, que vão interagindo com a natureza, sendo programadas pela natureza, e ao mesmo tempo que estão adaptadas à natureza e sobrevivendo, sendo programadas e sendo adaptadas ao contexto social. Se você está programado e adaptado ao contexto social, você nasce na Rússia e fala russo, nasce na China e fala chinês, nasce no Brasil e fala brasileiro, português, nasce nos Estados Unidos e fala gringo, inglês. Então você nasce no país e fala a língua nativa. E não se fala apenas a língua nativa, cultiva as crenças nativas, os ritos, as culturas nativas. Claro que no decorrer das infinitas culturas que tivemos já nesse planeta, desde canibalismo, até pedofilia, até sacrifício, até entre outras coisas, até genocídio, aniquilação de espécies inimigas ou aniquilação de oponentes dos mais diversos, ou gerência científica do mundo, como criar moinhos, criar metodologia, criar domínio da cerâmica ou algo do gênero. Isso tudo é o quê? É cultura, é linguagem, é neuroprogramação cultural, no sentido de adaptação e propagação frontal, moldagem da natureza, ou seja, uma programação da natureza que ela permite ser programada, ela se auto permite a adaptação da espécie humana, ela auto permite que a gente faz parte da natureza, tá? A natureza que é parte da humana e o humano que é parte da natureza, tem uma espécie de pseudo consciência, uma consciência estranha ali, de potência, essa potência efetivada na ação humana, essa ação humana ela transforma o mundo e o mundo ele permite ser transformado e cede a forma e o conteúdo para a utilização daqueles que vivem junto a ele e que são ele também, porque a gente é o mundo, né? Na prática, a gente é o mundo também. Então, qual a lógica dessa neuroprogramação? A neuroprogramação é a seguinte, toda cultura, seja ela qual for, seja significar o universo, entender a gravidade, entender as forças primordiais da existência, entender as forças primordiais da física, entender os conceitos básicos das linguagens diversas, como música, como matemática, como linguagem do português, linguagem verbal, linguagem literária, linguagem whatever, sejam as linguagens emocionais de relações humanas afetivas, como carinho, felicidade, tristeza, angústia, blá blá blá, sejam as linguagens sensoriais como calor, ou audição, visão, tato, tato é calor, entre outros sentidos, sejam as ditames intelectuais de complexificação, tornar difícil a linguagem e errar a palavra, sejam os comportamentos de crença, de solidificação de uma determinada, de um determinado valor intelectual, de um determinado valor moral, que é uma solidificação axiomática, que define uma divindade não transformativa, mas sim definidora e basilar, que garante que a existência tenha sentido e propósito, que é uma divindade, pode ser metafísica ou pode ser uma divindade científica, onde você acredita que, por exemplo, a Terra é dom. Então tudo isso é cultura, tudo isso é neuroprogramação, você é neuroprogramado para adquirir comportamentos fiéis de crença e de manutenção da crença, e propagar esse comportamento de manutenção da crença dentro dos trânsitos, dos trâmites sociais, dos trâmites naturais. Trâmites naturais porque é o mundo sendo nomeado, nomeado, significado e utilizado, e adaptado também, porque se adapta ao mundo. E sociais, neuroprogramação social porque você está dentro de um berço de relações humanas, relações humanas as quais são relações estritamente comportamentais, estritamente sincronizadas com a hereditariedade e herança vigente, hereditariedade cultural, não necessariamente biológica. Essa hereditariedade de tradições, ela se mantém. Se eu for criado por uma sociedade desde bebê indiana, eu vou ser indiano. Se eu for criado por uma sociedade aborígene desde criança, eu vou ser aborígene. Então eu nascendo indígena no meio da Amazônia, ou eu nascendo branco paulista no meio do interior de São Paulo, é uma coisa específica. Não tem melhor ou pior. Tem uma neuroprogramação cultural de acordo com a organicidade da espécie. social-humana. Então a programação depende de onde eu me originei e quais hábitos e costumes ou comportamentos cognitivos eu adquiri. Essa neuroprogramação é constante. Você vai para a escola, você interage com os pais, você interage com os adultos, sendo neuroprogramado o tempo inteiro. Por que eu quero falar isso? Porque a gente criou um mecanismo chamado computadores. Computadores são uma programação que não é neural, porque eles são máquinas, mas é uma programação. É TI. É IA, né? Inteligência Artificial. É uma programação de silício. Não é neural, né? Porque não é necessariamente neurológica, ou sistema nervoso central, ou sem entender a lógica. Mas é uma espécie de programação de inteligência artificial. Essa programação de inteligência artificial, ela cria exatamente a mesma coisa que a gente cria na humanidade. Uma cultura de valores. Quais são os valores do computador? Os valores matemáticos. Esses valores matemáticos, eles fazem cálculos. Esses cálculos, eles definem ações. E essas ações, elas transformam o mundo. Assim como você pegar duas pedras e fazer um cálculo com as mãos, e bater nelas, e fazer fricção nelas, e criar isso como uma espécie de sonoridade, uma musicalidade. Ou mesmo a função de destruição pragmática, que ao fazer os cascalhos solverem, também faz faíscas. Essas faíscas são luzes que são bonitas, são artísticas. E você usa essas luzes para fazer fogo, se quiser também. Tocando fogo em palha ou em madeira seca. Então você cria o que? Cultura. E para um computador criar cultura, o que ele faz? Ele tem que ter os valores numéricos, os valores potenciais de influenciar o meio, e afetar o meio com propósito, com vontade. E essa vontade ser uma vontade replicante e constante, que se propaga de indivíduo para indivíduo. Se um computador inteligente começar a programar outro computador com a mesma propagação cultural numa rede neural, neuroprogramação, ele se torna um humano. Porque ele está ensinando para outro computador a se comportar como ele de maneira diversificada, tendo uns bugs ali, uns comportamentos erráticos, umas variações. Mas ele está programando o outro, uma entidade ou outra, com uma forma específica ou outra, que depende de um contexto, no caso um contexto de energias específicas, chamado natureza artificial ali, que é a energia elétrica. que é você ter, por exemplo, as circunstâncias materiais como o titânio, o silício e os programas, os transistores e outras coisas que são feitas por humanos. Entretanto, máquinas, quando elas começam a controlar fábricas, elas podem sim criar robôs para minerar, criar robôs para transformar a matéria, criar robôs para efetivar a solidificação de engrenagens, mecanismos e peças e periféricos que são utilizados para construir outros robôs. E nisso você tem o quê? Uma cadeia de produção desconectada e desvinculada da humanidade, onde máquinas produzem máquinas e programam máquinas e fazem uma sociedade de máquinas. E se é um tanto skyfi, distópico ou utópico ou sei lá, cyberpunk? Sim, é cyberpunk. Mas é o que aparentemente tende o destino humano, o destino da nossa tecnologia. Ser automatizado e se auto... Se auto fazer, né? Ser auto replicante, se auto construir. Sozinho. Entendeu? Sozinho. Uma fábrica que faz tudo sozinha. Cria cultura sozinha. Cria uma espécie de robôs sozinha. E propaga esses robôs, investigando a sua própria cultura de utilização prática. Se sair do controle humano, isso vira completamente estopia, ficção científica, skyfi. E também cyberpunk. Talvez cyberpunk, talvez pior que isso. Mas, voltando para isso, temos o ponto D. O humano é completamente neuroprogramado, não é? Completamente. Desde você acreditar em verde, amarelo, azul. Desde você acreditar que existe cor. Desde você acreditar que existe 1 mais 2 igual a 2. Desde você acreditar que existe amor. Desde você acreditar que você existe. Você é neuroprogramado para ter cultura. E para ter valores. Se as máquinas tiverem essa mesma equivalência de cultura. Essa subjetividade. E não apenas aquela... Propagação mecânica. Que a máquina é mecânica. A máquina é como se fosse uma árvore. Ela consegue construir coisas, mas ela não tem nenhum objetivo último ainda. Se ela criar uma socialização complexa. Uma interação comunicativa. Subjetiva. E por si. Não só a menos abstrata. Mas objetificante. Ela começa a se refletir. Fazer as mesmas coisas que os seres humanos fazem. É uma neuroprogramação interna das máquinas. Que cria uma coletividade social. E assim como os seres humanos. Se tornam seres vivos e inteligentes. E biologicamente entre aspas. Propagativos. Não biologicamente. Porque eles são seres biológicos. Mas eles são propagativos. Aí está o X da questão. E a mistura dos dois? O que é a mistura dos dois? O orgânico com o inorgânico. Que é o ciborgue. Esse é o ponto que eu queria chegar. Se você já é neuroprogramado na sociedade. Mas não é tão bem programado assim. Porque os estímulos são muito complexos. São muito diversos. E você não consegue ter uma programação adequada do indivíduo. Você pode programar um militar. E você programa um militar. Para ele puxar o gatilho e nem pensar. Para atirar e matar um ucraniano. Matar um inimigo. E matar porque é a missão dele. Você programa um indivíduo. Para acreditar que o conhecimento é sagrado. E você vai lá na academia. E vira um pau-mandado dos livros. Ou você programa um cara que vai para a religião. E vira um pau-mandado da mitologia religiosa. Ou você cria um pau-mandado. Que por acaso é um sociólogo bacanão. É extremamente progressista. Humanista e blá blá blá. Mas também é neuroprogramado. Porque tem um monte de valores inabaláveis. E insubstituíveis. Que não podem ser jamais refutados. Porque são valores humanos. Então você tem várias neuroprogramações distintas. Só que umas interagem com as outras. E o cara da neuroprogramação do senso comum ali. Junto com o cara da neuroprogramação da violência. Junto com o cara da neuroprogramação do êxito acadêmico. E vira uma miscelânea. Uma panela de pressão. Chamada sociedade. Isso é uma neuroprogramação aleatória. Estritamente caótica. E não dá numa eficiência muito adequada. Você educa uma criança. A criança pode ter uma influência de um rock'n'roll. Pode ter uma influência de um pagode. Pode ter uma influência de um videogame. De um anime. Não sei o que lá. E quando você vê que você queria programar ela. Como um computador. Você não consegue. Porque ela está toda aleatória. Ela é diversa demais. Ela é estranha demais. Ela é rebelde demais. Então a neuroprogramação não funcionou. Na escola a gente percebe isso o tempo inteiro. A gente vai programar o peão. O peão não está afim de estudar. O peão não está afim de prestar atenção naquilo. Ele está traumatizado. Ele está querendo fazer outras coisas. Quer jogar bola. Ele está entediado. Ele quer ver filme. Ele quer transar. Às vezes também. Está na idade também. Então ele não está afim daquela energia específica do coletivo. Aquela energia específica do local de interação. Ele não é socializável. E ele não absorve 100%. A neuroprogramação não consegue ser computada nele. Em terrenos disciplinados como exército. Com hierarquias fortes. E mais definidas. Mais coletivas. A programação funciona melhor. Em países que a neuroprogramação é muito mais efetiva. Em países que não. Depende do contexto cultural. Depende de como se efetiva. Depende de como a família sincroniza com os outros adultos. Depende da homogeneidade. Entre aspas. Homogeneidade e equilíbrio. De hierarquia. Para você conseguir moldar em fábrica. O resultado. O produto que é o indivíduo criança. Crescendo e maturando como adulto. Qual a mixagem das duas coisas? Já que você percebe que a neuroprogramação na cultura. Ela é muito diversa. E tem influências e energias demais. Que vão interferindo e corrompendo os códigos. E esses códigos vão se tornando aleatórios. E no mínimo. É bagunçados. Para o bem ou para o mal. E a entropia fica caótica. Ou sei lá. Algo do gênero. Então como é que você programa para ficar correto? Se você por exemplo. Tem algum que é um criminoso. Vou dizer um pedófilo. Pedófilo é fácil de usar. Porque é um exemplo que todo mundo odeia. Se você é um pedófilo. Eu já fiz um vídeo aqui. Provavelmente falei bosta nele também. Se você é um pedófilo. Você está neuroprogramado. Naturalmente para ser um pedófilo. Porque a natureza te permite ter excitações por quem você quiser. Ela te permite ter força física. Te permite respirar e comer e outras coisas. Você está neuroprogramado pelo sistema natural. Está neuroprogramado pelo sistema social. Que te dá estímulos constantes. Incluindo culturais. Incluindo pessoas antigas. Incluindo rancores. E traumas. E sonhos. E delírios. E confusões. E loucuras. Que vai mexer na sua cabeça. Você é uma criança. E você vê a criança como um objeto sexual. Ser um pedófilo. Está neuroprogramado para isso. Como é que você tenta na sociedade atual. Neuroprogramar novamente a pessoa. Para ela deixar de ser pedófila. Você prende ela e dá porrada. E a prática não funciona. Principalmente no Brasil. Ou mata, lincha o cara. Então não é bem um sistema educativo. Que consegue neuroprogramar o cara adequadamente. Ou no caso do pedófilo. Geralmente é homem. Entretanto. Tem países. Que tem um sistema penal adequado. Um sistema penal de introdução. Do desviante dentro da sociedade. De ensino adequado para ele. De vai lá e neuroprograma ele falando. Isso é errado. Por tais motivos. Você explica para ele. Como é que funciona a reprodução. Você explica para ele. Como é que funciona o desejo. Você muda a mentalidade da pessoa. E talvez. Aquele cara que estava distorcido. Se torne uma pessoa comum. Sem desejos afetivos. Sexuais. Por menores de idade. E por vezes estupro também. Porque os caras normalmente são estupradores. É. Abusadores né. Porque pedofilia é uma coisa. Abusador é outra. Quando mistura as duas coisas. O cara as duas coisas. Você pode sim ter interesses afetivos. Por meninas menores de idade. E ficar longe delas. Você não é necessariamente pedófilo. Você não tem que consumir esse conteúdo. Ou agredir a individualidade. Ou identidade alheia. Você pode ser parcialmente atraído. Por entidades. De aparência. Ou estigma lolita. Porque muito otaku é. Aliás né. A gente gosta de loli. De imoi. De sei lá o que mais. De tsundere. E outras coisas baseadas no campo otaku. E tem um apelo para a juventude. Blá blá blá. No Japão tem muito disso né. De culto. A aparência juvenil. Verdade. Adolescência. O japonês é complicado. Mas uma coisa. Ser cultura. Problemática. E outra coisa. Ser um ativo pedófilo. O que é um ativo pedófilo? Um consumidor de pedofilia. E pior. Um agressor. Um consumidor de pedofilia. Fica no meio termo. Um agressor. É aquele que está efetivando a pedofilia. No mundo material. Ser um pedófilo junta crianças. Aprendendo literalmente. Aí é. Pior do pior do pior. Então como é que você neuroprograma um indivíduo. Nessas circunstâncias. Se você programou ele errado. Já desde o começo. Porque a sociedade é complicada. Já está tudo bugado o negócio. Já está tudo errado. A natureza não ajudou. Você e a sociedade não ajudou. O cara está quebrado. Está quebrado. E não pode ser aceito. Então o ponto. Como é que você mistura cyberpunk. E ciborgue. Com tecnologia de informática. Computadores. Numa mistura de orgânico com máquina. Para programar o indivíduo. Para que ele seja. Um indivíduo correto. Isso abre margem para uma coisa nojenta. Mais interessante. Que é a seguinte. Você joga um chip. Que reconfigura o cérebro do indivíduo. Obliterando a parte negativa dele. Ele deixa de ser pedófilo. Por uma programação. Neuroprogramação. Invasiva. Que aniquila as propriedades negativas. das pessoas. Da personalidade. E da cognição dele. Ele deixa de ser pedófilo. Porque foi reprogramado. Como um robô. Como e igual um robô. E não é impossível fazer isso. Só é muito difícil. Porque a gente não domina a tecnologia. Mas. Se chegar nesse ponto. De conseguir neuroprogramar. Uma pessoa. Você. Literalmente. Pode programar a sociedade inteira. E aniquilar. Com o fator. Pedofilia. E aí. A pedofilia não existe mais na espécie. Ela existe na espécie. Porque. Socialmente. Naturalmente. Ela é permitida. Não apenas permitida. Mas. Incentivada. Em grande parte. Incentivada. Pela natureza. Como corpo. E pela sociedade. Como relações humanas. Sim. Ela é incentivada. Assim como machismo. Assim como xenofobia. Assim como racismo. Assim como outras coisas. Preconceito. É produto da relação humana. E das relações naturais também. De competição e tal. Então. Você neuroprogramar a pessoa. Você pode extirpar da pessoa. Características indesejadas. Ou programá-la para ter características desejadas. Como criar. Assim como eu vejo em Halo. Super soldados. Robôs. Assim como criars. Assim como eu vejo em várias ficções científicas. Pessoas. Trabalhadoras. Escravas. Que funcionam como robôs. E não fazem. Nenhum tipo de rebeldia. Não. Fazem greve. São. Pedaços de carne. Feitos para o trabalho. Escravo. Em vez de você escravizar robôs. Como você escraviza em fábricas. Você cria humanos artificiais. Clones. Talvez. Programa eles. Que nem os clones de Star Wars. Aliás. Clonagem de Star Wars. Também tem isso. De neuroprogramação. Eles recebem um comando. Oblitera a consciência deles. Oblitera a cognição deles. E eles repetiam a função. E a função é determinada. Pela. Sua neuroprogramação. Isso é muito divertido. Porque a gente já é neuroprogramado na cultura. A gente é neuroprogramado na natureza. A gente já está neuroprogramando máquinas. Mas. A. 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 É. A. 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 ser humano, é o próximo passo, é o próximo passo, é antiético, é complexo, mas do mesmo modo que você pode eliminar a pedofilia, você pode criar um super soldado, ou você pode criar um escravo, ou você pode criar um gênio, um gênio da ciência, você pode, e tem outras coisas, se você consegue neuroprogramar uma pessoa para ser um soldado, e neuroprogramar uma pessoa para não ser pedófilo, você pode programar que nem Matrix, daí entra na utopia da hora, que nem Matrix, você pode ensinar para ela Kung Fu, em um dia, você pode ensinar Biologia, Física Quântica, Biologia Molecular, Química Avançada, Especificidades do Conhecimento, Literatura, em um dia, porque você vai inserir na mente dela, que nem num HD, que nem faz em Matrix, informação, e ela vai se tornar aquela informação porque ela foi neuroprogramada, isso dá uma utopia de você ser um gênio durante o dia, você pega uma criança, joga lá a bagagem musical, e ele é músico, na semana seguinte, joga lá na cabeça dele, a bagagem científica, ele é um cientista, na semana seguinte, claro que tem adaptação do corpo também, não é assim, ah, vou ensinar como que for a pessoa, a pessoa vai ter os músculos e as articulações adequadas para praticar arte marcial, não, na teoria, ela apenas vai saber os movimentos, saber os catás, saber o treinamento, e nisso ela avança fisicamente até sincronizar com o corpo, e o corpo está adaptado a efetivar os preceitos da mente, os preceitos da neuroprogramação, a mesma coisa com outras coisas, não é porque você é cientista mentalmente que você vai ser cientista na prática, mas depois de uma adaptação você se torna cientista, porque as informações já estão na sua cabeça, assim como qualquer outra coisa, então esse é o pulo abissal da neuroprogramação, que é interessantíssimo, e é vigente, a gente é neuroprogramado o tempo inteiro, eu sou neuroprogramado, eu neuroprogramo os meus alunos, a gente faz filosoficamente isso porque é mais divertido, filosoficamente você cria esses debates aqui, que eu estou criando agora, é para você fazer uma crítica elaborada e blá blá blá. Então, o adestramento humano é esse esquema, a neuroprogramação sócio-natural, e o adestramento humano que é o resultado, que é o produto. O produto é, se você consegue ter uma interação adequada com a organicidade do cérebro e com a organicidade mecânica dos instrumentos periféricos não orgânicos, chamados de computadores, e você consegue fomentar com os computadores, criar inteligência artificial, e depois de um tempo criar mecanismos de interagir com o cérebro humano e dominar as organicidades dos neurônios, ao ponto de neuroprogramá-los invasivamente, e não apenas pela influência do contexto, e você não está programando de maneira ineficiente e explodida, porque a neurociência da neuroprogramação do contexto é completamente aleatória, tem estímulos dos mais diversos, mas está controlando os estímulos em laboratório, enfiando esses estímulos em eficiência suprema de laboratório dentro da cabeça da pessoa, e tornando a pessoa o que você deseja. E não só pessoas, você pode fazer a mesma coisa com máquinas. E aí você cria o que? IAs humanos. São IAs equivalentes a humanos. Você neuroprograma um IA para ser humano. E para ser um igual a gente. Isso a longíssimo, médio prazo. Claro que a gente vai ter uma guerra nuclear daqui a pouco, então nada disso vai acontecer tão rápido. Se é que vai acontecer. Eu provavelmente vou morrer nessa guerra nuclear junto com muita gente. Nessa guerra nuclear não vai... Até eu chegar a 50 anos a gente vai ter uma guerra nuclear. Eu estou supondo isso, eu estou supondo, é uma teoria minha. Eu estou vendo o mundo, as forças geopolíticas dançando e está quase na cara que isso vai dar merda. Mas se não der merda e está tudo certo, a gente vai ter esse tipo de paradigma possível no futuro. Será? Talvez. Talvez. Talvez a gente bata na parede e não chegue em lugar nenhum. Mas é interessante pensar isso, né? É essa neuroprogramação sócio-natural e esse adestramento humano que é, de fato, a nossa vida na sociedade. É adestramento humano. Eu faço isso o tempo inteiro com os alunos. Eu faço... E eu recebo isso dos meus semelhantes, dos meus superiores, entre aspas, dos meus amigos, dos meus parceiros. Do comportamento cultural hegemônico, de território, de linguagem, de domínio ético, domínio moral. De interesses, de valores, dos mais diversos, que é o berço insano que a gente entende por geopolítica, por poder, por... Por dinheiro, por posse, por ambições dos mais diversos, que é tudo na sociedade. E tudo vem da sedimentação constante de valores subjetivos, objetificando o mundo, se tornando imperante sobre a regra natural. Moldando a natureza, na verdade. Essa é a verdade. Moldando a natureza segundo os interesses. Da espécie. E essa sedimentação é completamente arbitrária, abstrata, completamente aleatória, como eu disse, anacrônica. E também, no sentido de termodinâmica, com uma palavra bonitona, ela é entrópica, ela é entropia. Ela é entropia. Então é bem esses negócios aí, bem essas palavras descritivas, não descritivas, que é uma neuroprogramação. Sócio-Natural, o adestramento humano, dessa UCP que eu criei aqui pra elaborar essa teoria. E ela é, em grande parte, inspirada nos debates que eu tive de treta mesmo com os professores da minha escola. Uma treta saudável, até. E no vídeo anterior que eu fiz com a bosta, com a FV que eu fiz, ficou ruimzinho, eu queria fazer um novo. E entender a pedofilia de outros ângulos, tá? Porque eu acho que foi um babaca na defesa natural da pedofilia, porque é uma coisa meio nojenta. Então agora eu tô dando uma defesa cultural também, que é nojenta também. E dizendo que ela é uma coisa que acontece porque a nossa sociedade permite e fomenta isso. E que a natureza também permite e fomenta isso. E que a gente pode, sim, aniquilá-la pela raiz. E aí a natureza nem a sociedade vão permitir mais, porque se você neuroprogramou o indivíduo, o indivíduo resultado, ele não é mais. Ponto final, ele não é isso. Ele não pode exercer essa função. Você poda, pela raiz, a causa do negócio. Como cortar a mão do cara fora, ou cortar os dois braços, cortar as pernas. Você poda, só que não fisicamente. Você poda comportar mentalmente, o que é muito mais adequado. A pessoa é purificada e iluminada artificialmente. Uma iluminação artificial, um senso moral artificial, um valor intelectual artificial inserido contra ou a favor da vontade dele. Pode ser contra a vontade ou por aceitação. Pode ser que ele permita, né? Então tem isso também. A gente pode programar em fábrica, ignorando as regras, como os clones do Star Wars. Ou o ralo também tem essa lógica. Ou a gente pode programar a favor do indivíduo. Que o indivíduo permita-se e deseje levar na clínica pra se neuroprogramar e se tornar um músico. Ou deixar de ser pedófilo. Ou se tornar alguma coisa na vida porque deseja. A lógica é essa. Obrigado, pessoas, por me ouvirem. Essa lógica do CP aqui. Obrigado por me ouvirem. Já me estendi demais. 40 minutos é muita coisa. Perdão por me estender demais, mas é um tema instigante. Valeu aí quem me ouviu e até mais. Falous! Tchau! Tchau!